TV Menorá apresenta Curso de Teclado Olá, vamos para a nossa aula de número 5 do módulo 3, módulo avançado de teclado. A gente vai começar já com o louvor Casa Rebelde novamente, revisando, tocando ele inteiro, que na aula passada a gente foi fazendo por partes e não foi possível a gente fazer o louvor inteiro. Então vamos revisar esse louvor, tocando ele do início ao fim. Depois nós vamos pegar o outro chamado Cativante Ilusão, caso você queira já ir preparando ele, mas também sempre vai estar aqui do ladinho da tela para você acompanhar as cifras. Vamos lá? Se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Filho, põe-te em pé na minha presença. Te enviarei aos filhos de Israel Nações rebeldes Povo de dura serviço Nações rebeldes Povo de dura serviço Povo de dura serviço Hão de saber Que em seu meio esteve Um profeta Que proclamou A minha verdade Não os temas Porque são rebeldes Vamos mais devagar ali que é Hão de saber Que em seu meio Que em seu meio esteve Um profeta Que proclamou Opa, perdão Que proclamou A minha verdade Não os temas Mas porque são rebelde Eles são de duro semblante E obstinados de coração São Casa São São Rebelde Mas tu dirás Quero São Ou não São 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 De duro semblante De duro semblante E obstinados De coração São São Casa Casa Rebelde Mas tu dirás Quero São Ou não Não os temas Porque são Rebeldes Não os temas Porque são Rebeldes Ok? Então só Isso você fica à vontade Para variar Para fazer algumas Diferenciações Mas isso muito Exige bastante concentração Até eu me confundi um pouquinho Às vezes ali Porque a gente tem que ensaiar bastante Nesse padrão No padrão que você quer Executar o louvor Você tem que ensaiar bastante Depois que você já está Mais habituado com o instrumento E tal Você varia De forma mais natural Tá? Particularmente eu tenho mais dificuldade Em fazer algo mais assim Né? No tempo Pá 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 Do que fazer uma coisa mais espontânea Né? Que vai assim Mais quebrado Né? Mas isso é porque Depois você vai se habituando E depois é engraçado Que acontece o contrário Né? Você tem dificuldade em fazer o Aquele mais Programadinho Assim Mas tudo No tempo Né? Mas isso a gente vai É... Depois explorando também Conforme o avançar das aulas De você fazer aquelas Coisas no contratempo Como eu mostrei na aula passada Do sextavado Assim, né? Por exemplo Veja, ele não é assim Pã 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 Ele é Pã 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 Vamos Também explorar De uma outra maneira Agora O sextavado Só ali no lá menor Talvez mais pra frente Do louvor Alguma outra parte Mas nós vamos também Fazer um arpejo Agora que complementa A mão esquerda Com a mão direita E volta Que fica bem interessante De executar o louvor Também Ficar bom aos ouvidos De quem tá lá Louvando Dá uma dinamicidade bem legal Pro louvor Né? Então vamos tentar Aí juntos Mais cativante ilusão O que eu quero mostrar pra vocês Vamos pra uma região Um pouco mais grave Agora do que o outro louvor E aqui a gente vai fazer o seguinte Ó Como aqui a ideia não é Ficar descendo, descendo, descendo Subindo, subindo e tal A gente vai só aqui variar entre Sextavado, né? Ó É lá menor O tom da música Só que a gente vai sextavar aqui da nota Mi Até a nota Dó Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só que diferente da outra vez Que a gente ficou sempre com o dedo Um e cinco Um e cinco Um e cinco Um e cinco A gente agora vai fazer Com o dedo Um e cinco Depois com o dedo Um e quatro Por quê? Porque a gente vai fazer assim, ó Pã 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 Veja Que aqui, ó Quando eu chego aqui no Ré Com Si Eu já tô executando O acorde de Mi menor Com sétima menor Então a gente vai fazer assim, ó Veja que a gente nem tá se preocupando tanto No louvor anterior Nem nesse Com qual acorde a gente tá tocando A gente tá fazendo aqui um sextavado É só o baixo que puxa a linha do acorde que tá tocando Geralmente E aqui em cima a gente fica mais livre Então veja Nesse módulo avançado, como eu falei pra vocês A gente vai ter uma liberdade de fazer algumas coisas diferentes, né? Não vamos ficar tão Tão assim, né? Presos As regras Mas tem regras básicas que tem que ser seguidas Como, por exemplo, o Lá menor Assim como o Dó Ele só tem teclas brancas Ah, eventualmente você vai encontrar algum acorde diferente Espírito e vida flui por meio Daí é um arranjo diferenciado que Foi feito aqui nesse louvor Que mudou um pouco, né? Aqui o teor do louvor Bom Então vamos ao que importa aqui Que é o seguinte, ó A gente vai fazer assim, ó A mais cativ... Opa Tá aqui Isso A mais cativante ilusão Viu? Mais cativante ilusão Olha só Não ficou tão difícil porque acompanha a letra, ó Mais cativante ilusão Né? Como se você fosse falar por sílabas Executar o acorde por sílabas O sextavado ali A mais cativante ilusão É entregar-se ao fluir Mesma coisa, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho Então vamos treinar de novo essa parte? A mais cativante ilusão É entregar-se ao fluir Ó, você veja Ó, você veja O meu baixo, a mão esquerda Eu posso executar no mesmo momento Ou um pouquinho atrasado, ó A mais cativante ilusão Fica mais legal num louvor mais assim, ritmado, né? É entregar-se ao fluir Mas se você tiver dificuldades em fazer esse tempo atrasado Vamos direto, ó A igual, né? A mais cativante ilusão Não tem problema, fica bom também É entregar-se ao fluir É que conforme o louvor é mais ritmado Mais legal fica se quebrar esse ritmo, né? Mas vamos lá Pegou bem esse primeiro pedaço? Se não, né? A gente vai ter tempo Você vai ter uma semana aí pra ensaiar bem Louvor cativante ilusão Agora vamos fazer uma coisinha bacana aqui Vamos fazer um arpejo com as duas mãos, ó Um arpejo continuado, né? Das emoções e suas paixões Olha que bacana, hein? Das emoções e suas paixões Repete Beleza? Porque o que é legal aqui? O que é o difícil daqui? Você tem que ensaiar bastante isso aqui Por isso que é o módulo avançado, né? Você tem que segurar a mão, ó Segurar os dedos, ó Das emoções Olha só Todos Eu não tô soltando, ó Só agora quando eu toco esse eu solto esse Das emoções Isso Entendeu? As emoções E suas paixões Eu só solto o quinto dedo na hora que eu vou voltar aqui pro dedo 2, né? Na mão direita Ou quando eu vou repetir Ou quando eu vou repetir, que nem Paixões Soltei tudo e fui de novo Repetição Seifaremos Seifaremos Vamos voltar ali, ó Seifaremos Engano Seifaremos 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 Engano Contato 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 Seifaremos 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 1 e 1 e 2 e 3 3 e 4 e 4 Né? 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 Você pode... Se concentra pra você não errar aqui quando é difícil o ritmo, tá? Mas vamos cantando agora Mas quando toco Cristo Com meu Espírito Algo poderoso resplandece Seifaremos Vamos variar um pouco agora aqui, ó Vamos fazer o básico, né? Espírito e vida flui Por meio de um rio flui Carências são extintas Pois o amor revelado foi Ah, aqui é Mi maior, tá? Vamos corrigir ali Revelado foi Olha só que bacana, né? Aqui ficou chapadão 1, 2, mas ficou legal Porque quebrou Diferenciou o resto da louvor com essa parte E aqui é uma parte mais assim Direta, né? Que você vai na cabeça do ritmo, ó Espírito e vida flui Se você imaginar uma bateria, ó Ela vai evoluindo, ó São extintas Mas o amor revelado foi Pode até aumentar a velocidade, né? Pam, pam, pam É, você tem que entrar no ritmo da música aí Outra dica legal É você ouvir ritmo, né? Diferentes, você pega os louvores lá Tem uma diversidade de louvores na Editora Avento Sul Baixa uns 100 lá Que tem muitos louvores Acho que mais de 500, talvez, não sei Talvez 300, não sei Baixa lá uns 100 louvores Ouça muito Você vai pegar ritmos diferentes Você vai além de ser edificado Pra gente fechar, então Vamos do início ao fim Vamos lá A mais cativante ilusão É entregar-se ao fluir Das emoções e suas paixões Se faremos engano, aflição e dores Um contato racional com Cristo Não sacia, não supre os anseios A mais cativante ilusão É entregar-se ao fluir Das emoções e suas paixões Se faremos engano, aflição e dores Um contato racional com Cristo Não sacia, não supre os anseios Mas quando toco Cristo Um e dois e três No meu Espírito Algo poderoso resplandece Espírito e vida flui Por meio de um rio flui Carências são extintas Pois o amor revelado foi Ai, aqui é mi maior, desculpa Pois o amor... Vamos no carências Carências são extintas Pois o amor revelado foi Só uma observação É entregar-se ao fluir Das emoções e suas paixões Se faremos engano, aflição e dores Um contato racional com Cristo Não sacia, não supre os anseios Tá? No final você pode ir Não sacia, não supre os anseios Eu acho que é aqui que cabe esse louvor Se eu não estou enganado, né? Ok! Então, pra aula de hoje aí, esse ensaio é bastante Eu sei que foi bem mais difícil que a aula passada Então, exige muito mais dedicação aqui De novo, nós fizemos três diferentes ritmos No mesmo louvor Diferentes elementos, né? De ritmos e de arpejos Então assim, é importante você se concentrar Começa devagar e vai acelerando, tá? Eu não estou tendo muito dó assim Nesse módulo avançado Eu preciso que você entenda assim Que se você estudou bem o 1 e o 2 Esse 3 aqui É, deveria estar mais fácil pra você pegar Se você está tendo muita dificuldade Eu peço pra você dar uma olhadinha Nas aulas do, né? Em conjunto Aqui com o acompanhamento do módulo 3 Pra você não perder o fio da meada Volta lá, né? Vamos ser humildes aí Volta lá E pega do início lá Se for o caso Pega algumas aulas pontuais Que você vê que tem dificuldade Pra você chegar aqui Com mais ensaiadinho, né? Com a mão mais solta Beleza? Então até a próxima aula Deus abençoe TV Menorá Apresentou Curso de teclado Tchau 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 Tchau